Vinícius, podemos? Podemos começar? Pode sim, pessoal. Excelente evento. Obrigada, Vinícius. Bem, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Adriana Ligiero. Eu hoje atuo liderando a equipe da Genova Transforma, que é a área de transformação governamental da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E por que a ENAP está promovendo um evento sobre economia criativa? A ENAP, como escola de governo, tem papel, por missão, desenvolver capacidades estatais, desenvolver capacidades para gerar melhores serviços públicos, para transformar a realidade do país. E a gente atua com os mais variados temas e com muitas estratégias diferentes para conseguir atingir essa missão da escola. Uma das formas como a gente trabalha é com projetos de inovação. Eu atuo exatamente dentro da diretoria de inovação. E a gente, alguns anos atrás, percebeu que a gente podia pegar essa expertise que a gente tinha de trabalhar com projetos de inovação e que a gente podia tentar fazer isso, usar todo esse conhecimento para impulsionar uma agenda super relevante, que é a Agenda 2030, de promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aquela agenda construída pelos países das Nações Unidas. O Brasil é partícipe, é signatário dessa agenda. E a ideia é assumir uma série de compromissos para atingir determinados objetivos, estabelecer metas para promover um desenvolvimento que seja sustentável, que seja um desenvolvimento inclusivo, que preserve o meio ambiente, mas que também promove bem-estar social, que promovam o equilíbrio ambiental. Então, a gente entende que na ENAP, como escola de governo, a gente tem um papel importante também a contribuir com essa agenda. A ENAP, há alguns anos, vem promovendo uma série de ações voltadas para isso. Tem programas de formação de secretários e secretárias, de prefeitas e prefeitos, vice-prefeitas e vice-prefeitos. Tem uma série de ações voltadas para líderes de média gerência. Tem uma série de cursos de catálogo, que, aliás, estão disponíveis para qualquer pessoa que queira entrar e olhar lá na escola virtual de governo. Tem cursos mais variáveis, inclusive coisas alcançadas à temática da Agenda 2030. E a gente percebeu que a gente podia, então, pegar essa nossa expertise de projetos de inovação e rodar projetos que fossem voltados para apoiar os municípios na solução dos seus desafios relacionados com a Agenda 2030. Então, assim, dois anos atrás, nasce a iniciativa Cidades que Transformam, uma Jornada de Inovação para o Desenvolvimento, nós fizemos uma chamada de projetos, que, na verdade, era uma chamada de problemas. A gente queria que os municípios nos ajudassem a nos trazer seus desafios. Olha, eu tenho esse problema, eu quero promover a Agenda 2030, mas essa aqui é uma dificuldade que eu tenho, o eixo é um desafio que eu tenho. E foi exatamente essa captação de desafios que a gente fez, porque a expertise técnica, metodológica, para ajudar a fazer uma construção para uma solução de um desafio público de maneira colaborativa, é uma expertise que a Enap vem desenvolvendo há muitos anos. Então, a gente trabalha com adultos, então a gente trabalha muito com os princípios da andragogia, a gente trabalha com aprender fazendo, com aprender com base em problemas reais, aprender com base em projetos, a gente busca promover o aprendizado entre pares. E, então, essa Jornada de Inovação Cidades que Transforma junta todo esse olhar em jornadas de inovação em parceria com municípios. Assim, nós chegamos ao desafio que foi apresentado pela Prefeitura de Maringá de como fomentar emprego, renda e bem-estar social a partir de políticas criativas. A aposta do município de Maringá é que investir na governança, na forma como se estruturam os diferentes atores e interesses, a dinâmica da relação entre eles, pode ser uma boa aposta para promover esse desenvolvimento local a partir da economia criativa. E, nos nossos projetos de inovação, a gente, muitas vezes, a gente lança a mão de muitos métodos e abordagens, mas uma das coisas que a gente sempre faz é que a gente consulta, a gente tenta entender mais sobre o problema e a gente consulta especialistas de diferentes maneiras. Os maiores especialistas num problema são exatamente aquelas pessoas que estão passando pelo problema, as pessoas que vivem o drama na ponta, as pessoas que são as usuárias dos serviços públicos, as beneficiárias das políticas. Então, a gente já passou por uma etapa de campo em que o time da Prefeitura de Maringá, apoiado pelo time da ENAP, conversou com os maiores especialistas no seu próprio problema, que são justamente os cidadãos que estão imersos nessa problemática, sejam eles pessoas que são atores da economia criativa, que são empreendedores locais, sejam eles pessoas que estão em organizações que apoiam instituições da economia criativa, dentro do próprio governo. E uma das coisas que a gente sempre faz nos projetos também é consultar pessoas que sejam especialistas sob outras perspectivas, que já foram gestores públicos, que são pessoas da economia, da academia. E aí a gente percebeu que ao invés de a gente fazer essa escuta de especialistas reservada para 10, 15 pessoas da equipe do projeto, que seria muito interessante se a gente pudesse também ajudar a promover a discussão mais ampla em torno desses temas, desses temas de promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, esse webinário hoje é um webinário aberto ao público, ele vai ficar gravado também nas redes DENAP, no canal DENAP no YouTube. Divulguem à vontade, a ideia é essa mesmo, é espalhar a palavra do desenvolvimento sustentável, da inovação e de ampliar os olhares sobre um problema antes de tentar sair construindo solução. Então, a gente está aqui hoje com a equipe de Maringá, sim, com a equipe do projeto de Maringá, mas também dando as boas-vindas para tantas outras pessoas de diferentes lugares interessadas nesse assunto. E esse é um dos grandes desafios também de promoção do desenvolvimento sustentável, que é que você precisa construir redes. Não adianta você ter iniciativas isoladas dentro de uma escola, dentro de uma secretaria, de uma prefeitura. O desenvolvimento sustentável se constrói no dia a dia e no território com as pessoas que vivem nesse território. Então, fico muito feliz em dar as boas-vindas para esse nosso momento de escuta de especialistas. Um momento ampliado com pessoas para além do projeto de Maringá, mas queria também dar as boas-vindas à equipe de Maringá, sem a qual não estaríamos aqui. Agradecer muito a vocês pela confiança que vocês têm depositado na ENAP ao longo desse processo, pela entrega que vocês têm tido nas diferentes atividades. E queria agradecer pela presença da Fernanda Maia, superintendente da SAET, a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo da Prefeitura de Maringá, em cujo nome, então, eu cumprimento toda a equipe do município de Maringá. Queria também dar as boas-vindas para as nossas três palestrantes que vão ajudar a oxigenar esse nosso olhar sobre a economia criativa, sobre diferentes perspectivas. A Yildima Lima, a Cláudia Leitão e a Larissa Almeida, cujas biografias daqui a pouquinho a Kawara vai apresentar. E, por fim, eu queria agradecer muito ao time da ENAP, que está tornando esse processo possível, que está liderando esse projeto em parceria com a equipe de Maringá. E já mencionei aqui o nome da Kawara, a Kawara Rodrigues, a gerente desse projeto na Genova Transforma, na Diretoria de Inovação. Muito obrigada por tudo que você vem fazendo e toda a energia que você está investindo nesse projeto, Kawara. Temos também a Luizy Vendramini e o Arthur Braga, que são os nossos facilitadores nesse projeto. E eu queria também aproveitar a equipe de eventos, as nossas intérpretes de Libras, todo mundo que está trabalhando nos bastidores para que a gente consiga estender essa discussão para todos vocês aqui nesse webinar. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada. Obrigada, Adriana. Bom, eu queria aproveitar, em nome da Enap também, e agradecer a mais uma pessoa, que é a Camila Maia, que está aqui com a gente hoje e vai fazer o registro visual do nosso evento. E, ao final, ela vai apresentar um painel. Ela faz um trabalho incrível. Bem-vinda, Camila. E eu queria só, antes de seguir para as palestrantes, saber se a Fernanda Maia quer dar uma palavrinha pela equipe de Maringá. Eu não sei se ela está por aí. Se não, a gente pode seguir. Ah, a Fernanda está aí. Boa tarde, Fernanda. Muito bem-vinda. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada ao time aí do Enap, Kawara, Luiz, Camila. E eu gostaria muito de agradecer, em nome do nosso secretário, professor Edson Escabora, a presença de cada um de vocês. Agradecer as nossas ricas palestrantes, Hildimann, Cláudia, Larissa. E dizer da alegria que é para Maringá, que é para a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, participar desse programa do Enap. E hoje, no dia de hoje, ter o privilégio de estar aqui nesse evento, ouvindo, compartilhando. Esse é o nosso objetivo. Em primeiro lugar, ouvir. Então, como a Adriana disse, esse foi um dos nossos primeiros passos. Ouvir as pessoas que estão lá na ponta, ouvir os criativos, entender de que forma o poder público pode contribuir, fomentar e caminhar junto. Porque eu acredito muito que é isso. a gente compartilhando, a gente se ouvindo, a gente construindo juntos, não em prol de uma bolha, mas em prol de todos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que quando a gente se abre para pensar o que é melhor para todos, os caminhos ficam muito mais férteis. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente quer dizer também de inclusão, de diversidade, de pluralidade. E é isso que a gente quer para Maringá. a gente quer que Maringá seja uma cidade, sim, onde a gente consiga ter uma economia ativa, uma economia acelerada, mas que toda a comunidade possa participar disso. Não apenas alguns segmentos, não apenas alguns setores econômicos. E eu acho que a economia criativa é uma maneira muito rica da gente compartilhar os nossos propósitos, os nossos saberes, a nossa história, a nossa biografia. afinal de contas, a gente pensando aqui em aceleração econômica e turismo, eu sempre falo isso, para mim, turismo é conexão humana. A partir do momento que a gente se movimenta para um outro destino e a gente se conecta à cultura local, a gente se conecta à gastronomia local, a gente se conecta a tudo isso através de quê? De pessoas. Então, quando a gente tem toda a comunidade participando desse processo, acho que todo mundo tem a ganhar e é isso que Maringá deseja. Então, eu quero muito, muito, muito agradecer a cada um de vocês, agradecer ao ENAP, agradecer aos palestrantes e desejar um excelente evento para todos. Muito obrigada, Fernanda. Bom, sem mais delongas, então, eu queria chamar a nossa primeira palestrante e explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica do nosso evento. cada uma das palestrantes tem 20 minutos de fala e ao longo da apresentação delas, vocês podem apresentar no chat perguntas direcionadas a elas, que a gente vai estar coletando as perguntas e ao final das três falas a gente vai repassar as perguntas para elas responderem. Ok? Então, a Íldima Lima, em primeiro lugar, muito obrigada, Íldima, pela sua presença. obrigada a você. A Íldima, vai abordar o tema do empreendedorismo criativo, a sua experiência nesse campo, seus principais desafios e potencialidades. A Íldima é artista visual e empreendedora. Ela dedica-se à pintura, cerâmica, design de superfície e arte digital como formas de expressão do seu propósito de escrever novas narrativas de protagonismo negro com ênfase na ressignificação visual dos seus corpos nas artes. A Íldima é criadora da marca ILE, arte afetiva, e pesquisadora no campo da representação e representatividade da mulher negra em espaços expositivos e das transmídias aplicadas às artes plásticas. Seus trabalhos revocam as sutilezas que compõem as múltiplas camadas da essência feminina adornadas pelo universo botânico, marcadas por um diálogo entre a ancestralidade e o afroturismo. Em 2021, ela lançou a exposição virtual e gamificada Negras Cabeças e é sócia da Cultive, empresa de consultoria com foco nas indústrias criativas e de inovação, onde ela atua como diretora de comunicação e consultora. E o de uma palavra é sua. Olá a todos, todas, todes. Calara, obrigada pela apresentação. Rapidamente, estou me agradecendo ao convite da ENAP, da Genova, para mim, é uma grande satisfação estar aqui para essa troca e uma responsabilidade muito prazerosa abrir esse momento nosso. Eu trouxe uma breve apresentação, mas para ilustrar mesmo alguns aspectos da minha fala e eu vou abrir aqui para vocês nesse momento. Vamos ver se todo mundo, está todo mundo conseguindo ver? Sim? Ótimo. Bom, gente, eu sou Ildima, sou soteropolitana, hoje resido em Recife e achei interessante para falar sobre empreendedorismo e criatividade trazer a minha própria experiência no sentido de abordar essas questões com a experiência já passando pelos desafios, entendendo quais foram as oportunidades do processo e, de alguma maneira, dialogando com vocês que estão nesse caminho ou pretendem trilhar esse caminho. Então, é interessante partir de uma perspectiva de que a minha formação é relações públicas. Então, durante 10 anos da minha vida, no total 14, eu atuei como comunicadora, como RP, dentro de uma instituição da Petrobras, assumindo um cargo de gerência na parte da comunicação, dentro dessa trilha de 10 anos, na implementação de empreendimentos de gás natural, ou seja, eu era uma comunicadora no meio de um universo muito masculino, da engenharia, com algumas premissas já estabelecidas ao longo da jornada do que é esse trabalho, então, já era uma atividade desafiadora, mas que eu fui muito feliz naquele momento, no sentido de oportunidades dentro da minha carreira de comunicadora. Era um lugar onde eu não enxergava, nem sentia necessidade de trilhar outros caminhos. Eu era muito satisfeita com a atividade, eu sentia uma realização naquele lugar, mas, num dado momento, ao longo desses 10 anos, novos desafios foram se apresentando, mecânicas dentro da empresa foram se estabelecendo, de maneira que eu fui começando ampliar o meu olhar para novas oportunidades um pouco fora desse lugar, que me deixava muito feliz, satisfeita, não foi uma transição de carreira institucional para uma carreira artística, que é o que a gente vai acompanhar, por questões de insatisfação, privilégio, nesse sentido, mas por entender que eu poderia estar alimentando também alguns sonhos particulares, ao invés de sonhos institucionais, sonhos que, de alguma maneira, não eram meus em completude. Então, eu fui trilhar esse novo caminho, então isso abriu uma nova perspectiva dentro do campo das artes visuais, especificamente com a pintura e aquarelo. Nesse lugar, eu achei interessante, acho que um pouco imbuída da natureza da minha profissão, que apesar de CRP é comunicação e a gente, por natureza, estabelece contato e dialoga com a história, com as formas de fazer, eu fui pesquisar sobre como que se dava essa representação das figuras femininas negras nas artes, dentro dos cânones artísticos tradicionais. E, obviamente, eu me deparei com um cenário extremamente racista, machista, onde as violências simbólicas aconteciam de forma majoritariamente comum. Então, habitualmente, e isso é simples, numa pesquisa até pela internet, se você for olhar a forma como esses corpos são representados, a gente consegue até categorizar, eu citei aí na apresentação dessas formas, a forma exótica, alegórica ali, muito do Hebré, o Ecaute, nas expedições dos novos mundos, no processo da colonização, erotizado, sexualizado, quando a gente vem até para uma perspectiva mais modernista, ainda que tenha o seu valor, tem também essa perspectiva do corpo feminino nesse lugar da sexualização, dos seres à mostra, enfim, da volúpia, da estigmatização e desumanização desses corpos, como se eles só servissem para o trabalho manual, não houvesse uma cognição presente, e além disso, também a parte da desumanização, um esvaziamento e objetificação desses corpos. E óbvio que essas violências me atravessavam enquanto indivíduo, mulher preta que sou, e também enquanto artista que buscava ter um significado dentro do trabalho, não fosse um trabalho de pintura apenas pela pintura. Então eu entendi que nesse processo estabelecer um propósito era o principal ponto de partida para construir um empreendimento, sim, um negócio, a proposta era criar uma marca, mas entender qual o meu papel na construção dessas novas visualidades positivas contemporâneas que a gente já assiste. Não é um trabalho que começou comigo, obviamente, mas que eu poderia ajudar a reforçar. E aí, esse deslocamento desse imaginário coletivo, dessas associações, desses corpos, obviamente, há estereótipos racistas, machistas, outros tantos quanto eu citei, eu poderia utilizar o meu trabalho como ferramenta para criar, estabelecer essas visualidades positivas de maneira a fortalecer uma identidade racial afirmativa. E aí, o entendimento e a primeira mensagem que eu trago dentro dessa fala é que a criatividade aliada ao propósito ela é uma ferramenta de geração de valor para o próprio negócio, porque a ideia em si ela não é nada se ela não gera conexão com os valores, crenças, outras formas de entendimento que as pessoas têm sobre o mundo e a forma como elas se relacionam com esse mundo. Então, eu precisava entender e assim eu fiz e o meu trabalho a partir daí ele vai nesse caminho de colocar o que eu penso, a forma como eu penso, traduzir isso em imagens, obviamente, num campo também da intuição, da sensibilidade, não da racionalidade, mas de que maneira o que tem valor para mim e como em mim pode ressoar no outro e essa conexão se estabelece muito a partir dessa cola pautada nessas crenças, nas bandeiras que as pessoas também têm dentro do seu processo de vida, da construção. E aí, eu entendi que a base de um negócio de sucesso dentro dessa perspectiva do empreendimento criativo é você aliar a criatividade que é o campo da abstração, é a ideia onde tudo surge, mas é um processo muito individualizado com a inovação que é a forma de fazer, o campo da ação, da concretude e costurado com o propósito que é o que te move, o porquê de fazer o que está sendo feito. e nessa ciranda com essa tríade é claro que você tem variáveis muitas, tem desafios, tem outras questões de cenário que devem ser avaliadas, mas isso é como se fosse uma fundação para que essa arquitetura, essa edificação, ela consiga ter uma firmeza de maneira que essas outras intempéries externas ao chegarem ou ao no empreendimento se relacionar com essas devidas, esses devidos momentos naturais no processo de ter um empreendimento se apresentem. E aí eu trago como um exemplo de maneira assim, expositiva como que eu consegui converter, como que o meu trabalho se apresenta como colaborador na formação dessas visualidades positivas acerca do imaginário do que é a representação e representatividade dos corpos negros das artes. Na época da pandemia, eu, com o recurso da lei Aldir Blanc que foi gerado, eu consegui ter uma aprovação para fazer um projeto que eu já tinha pensado em fazer e a pandemia gerou um desafio que era a questão, obviamente, do isolamento social. E aí foi a hora que eu entendi que essa tríade justamente da criatividade, inovação e do propósito, mais do que nunca, teria que ser testada para validar necessariamente o meu próprio negócio. Então, eu entendi, obviamente, que a criatividade estava pautada na ideia que era ter uma exposição virtual, mesmo que num contexto pandêmico onde as pessoas não poderiam sair de suas casas para um espaço expositivo tradicionalmente utilizado para esse tipo de exposição e entendi que seria uma exposição virtual, online, onde as pessoas poderiam acessá-la. Então, eu criei o conceito que, a partir da representação de oito mulheres de diferentes etnias do continente africano, a forma como elas utilizavam o cabelo ou penteados ou adornos de cabeça para expressar formas de comunicação de riquezas culturais pertinentes às suas próprias culturas, uma forma de estabelecer uma linguagem não verbal sobre aspectos da vida cotidiana daqueles grupos étnicos. E aí, essa ideia se materializa a partir da representação dessas oito mulheres de diferentes etnias com seus devidos adornos de cabeça, penteados e outros aspectos que traduzissem visualmente esse legado cultural, mas eu tinha que entender de que maneira eu poderia fazer isso trazendo um aspecto da inovação também. Então, eu entendi que uma saída ia dialogar com outra coisa que sempre me interessou, que é o game, e aí a ideia foi criar um ambiente digital e imersivo para uma visitação em primeira pessoa dessa exposição, desses quadros. Então, a gente dialogou com uma empresa de tecnologia que produz games do São Luís do Maranhão e eles criaram todo um ambiente virtual a partir dos esboços que eu criei, eu fiz todo o conceito além das pinturas, eu fiz o conceito da exposição, o conceito dos ambientes, são três ambientes representando diferentes biomas do continente africano, a gente tem o bioma tropical, o semiárido e o desértico, e ajustando esses grupos éticos dentro do espaço, obviamente, ao qual eles pertenciam naturalmente. Então, a visitação, o processo de contato com o trabalho que é a pintura, ele ganha esses contornos variados e de maneira que trazem uma inovação a partir da utilização de um outro aspecto dentro da economia criativa, que é o processo dos games também, da forma como se dá esse universo dos games. Então, o diálogo que isso propõe dentro da exposição era que esses quadros estariam dentro dessas vilas exatamente com um aspecto referenciado no mundo real e o visitante em primeira pessoa ele acessa pelo notebook, ele tem como caminhar porque é indicado uma trilha para cada uma dessas vilas onde ele encontra uma casa, um grupo de casas e em uma delas está a pintura. Ao tocar, o visitante tocar na tela aparece uma informação de que maneira aquele grupo étnico utilizava o cabelo especificamente naquele penteado retratado na pintura, o que significa aquele penteado. Então, é uma exposição que abarca diferentes faixas etárias, foi uma exposição muito, está sendo ainda muito utilizada principalmente pelo aspecto educacional, principalmente com algumas novas determinações e orientações sobre introdução da cultura afro-brasileira nas escolas, então, foi uma grata surpresa também nesse aspecto educacional, mas também sem limites generacionais. Tivemos grandes retornos de utilização não apenas de pessoas que têm interesse por arte, mas também pela tecnologia, pela forma como se deu no sentido da inovação. E, amarrando tudo isso, obviamente, vem o propósito que foi a forma como esse projeto se colocava de maneira a resgatar esses valores, a tecnologia social utilizada que está conectada com uma ancestralidade, que tem uma herança que não necessariamente está sendo vivida e utilizada por conta dos processos de viabilização, infelizmente, reflexo da colonização e da forma como essas culturas foram violentadas nesse processo. Então, é uma forma de trazer o propósito da minha marca alinhado a aspectos inovativos quando eu faço esse diálogo com o game. Como um legado disso, acho importante trazer, a exposição foi veiculada em mais de 50 canais, eles em formato digital, impresso, em rádios também, e isso só fez ampliar o alcance da exposição, que era o grande propósito que as pessoas estivessem contato com essas culturas. E alguns exemplos só para a gente ter, em revistas e jornais também. Tem o espaço na televisão como uma semana na Rede Globo no programa da Fátima Bernardes, na época ainda era o programa dela. E eu trago no final alguns pontos de reflexão. Quando a gente fala de empreendedorismo criativo, é óbvio que eu trouxe um case mais para ilustrar e eu acho importante me colocar nesse lugar, porque é um projeto que tem dado resultados até hoje, porque liga esses três blocos que para mim são essenciais, mas, como eu disse, eles são a base dessa grande edificação. Então, é muito importante para quem está assistindo, está tendo contato com a gente agora ou posteriormente, entender que não é o suficiente. Então, não basta ter um propósito, não basta ser inventivo, ser criativo, se você não tem um planejamento curto, médio e longo alcance, um plano de negócio do seu empreendimento, não é porque a gente vida com criatividade, com formas de fazer culturais, artísticas, que a gente tem que achar que as coisas vão se fazer naturalmente, é um empreendimento e, para tanto, ele precisa seguir estruturas normativas que possam assegurar o sucesso daquele espaço, do investimento, para se ter o retorno, ter uma atenção à gestão, à gestão do negócio, entender de algumas ferramentas de monitoramento e controle, dar atenção ao relacionamento, que é fundamental e hoje, com a acessibilidade das mídias sociais, isso se dá de uma maneira muito mais efetiva e até automatizada em alguns aspectos e buscar manter o engajamento para que os negócios estejam sempre, o negócio esteja sempre se comunicando com as contemporaneidades e também articulando parcerias e buscando colaborações. Eu acredito que esses são alguns caminhos importantes quando a gente fala de empreendedorismo e criatividade. Hoje, dentro desse cenário, eu atuo com a Ili, que é essa minha marca de pintura, eu faço tanto pintura em diferentes técnicas, quanto também sou ceramista e faço design de superfície e também sou consultora, desculpa, sou sócia fundadora da Cultive, é uma empresa que tem como finalidade dar consultorias para negócios pautados em inovação e criatividade e essa empresa presta consultoria hoje para outras empresas do nosso país, grandes, como o Sebrae, alguns outros órgãos públicos e também fora do Brasil. A gente tem empresas parceiras, a exemplo do Portugal e também na Holanda. Então, na Alemanha, na Alemanha a gente está iniciando também algumas coisas, mas aí está daqui a pouco. Então, é mais para poder trazer essa perspectiva dessa experiência minha, de como os empreendimentos pautados na criatividade, eles podem ter, apesar de parecerem que o fato de estar lidando com inspiração num ambiente que está mais pautado para a abstração, a gente tem que trazer esse aterramento a partir de ferramentas que a gente já conhece e são aplicadas para todos os tipos de negócios. Então, espero ter conseguido dentro do tempo trazer algumas informações que sejam relevantes para vocês. Estou aberta se tiverem algumas questões ou dúvidas sobre o que eu apresentei ou sobre o tema especificamente. Obrigada. Muito obrigada, Ildima. Prazer te escutar. Obrigada. E você fala, parece até fácil, a gente precisa fazer a nossa arte com propósito, cuidar das estruturas normativas, cuidar da gestão, cuidar do relacionamento, a comunicação com esse contexto precisa ser contemporâneo, e na tua fala às vezes parece que é até fácil, assim, então, parabéns, não só pela sua arte, mas por toda essa habilidade de conciliar tantos braços para ter realmente um negócio de sucesso e realmente poder ter o impacto que você deseja. Obrigada. Peço para você ficar aqui com a gente, que a gente vai ter uma sessão de dúvidas no final. e gostaria de convidar agora a Cláudia Leitão e também te recebo com muita alegria e te agradeço desde já pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A Cláudia Leitão é mestre em Direito na USP e doutora em Sociologia pela Sorbonne, foi secretária da Cultura do Estado do Ceará, segundo o David, Davi, que está aqui com a gente, a melhor secretária que já teve de Cultura, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura, dirigiu o Observatório de Fortaleza do Instituto de Planejamento da Prefeitura de Fortaleza e Planfor e foi presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará. É membro do Conselho Consultivo da Empresa Portuguesa Territórios Criativos, é consultora associada do Instituto Alvorada Brasil, é consultora ad hoc em Economia Criativa pela Organização Mundial do Comércio, OMC, e para a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, não vou tentar ler a sigla, é consultora em Economia Criativa para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, para governos federal, estadual e municipais, empresas privadas e outras organizações. É sócia do Centro Internacional Céus Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, é professora do Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Turísticos da Universidade Estadual do Ceará e sócia da Tempo de Hermes e Projetos Criativos. Tudo isso. Cláudia Leitão, prazer te receber, está contigo a fala. Prazer, meu, Luiz. É uma alegria estar com vocês, estar com a Iljima aqui, com Fernanda, Cauara, Vinícius, Arthur, enfim, com essa turma toda. Sou fã da Enap e tenho amigos que são professores da Enap, que têm um papel fundamental na área da gestão pública e é muito bacana trazer esse tema, esse campo da economia criativa para a gente pensar política pública, pensar inovação, pensar um novo Estado, não é? Eu acho que a economia criativa, e foi muito bom que a Iljima tivesse começado porque ela situa essa nossa mesa numa perspectiva concreta, de uma ação, onde ela vem e ela define exatamente por que é que ela vem, o que é que ela quer fazer, de que lugar ela compreende os significados do empreendedorismo, palavras muito gastas, não é? Eu começaria por aí dizendo que a gente, para sonhar mundos, precisa ressignificar mesmo as palavras e talvez a gente precise testar essas palavras porque elas vão ficando muito gastas, não é? A palavra desenvolvimento é outra palavra dificílima. A gente começou hoje aqui dizendo que a gente precisa retomar e se comprometer com os objetivos do desenvolvimento sustentável e que essa relação das políticas públicas é essencial para a gente tentar salvar os seres vivos e o planeta nesse antropoceno tão trágico, não é? Em que a insustentabilidade está por todos os lugares, não é? Então, eu queria começar dizendo, aqui fazendo uma reflexão de que, quando a gente vai no dicionário, Aurélio, a palavra desenvolver significa tirar o invólucro, descobrir o que estava encoberto, não é? Ao mesmo tempo, envolver quer dizer colocar-se no envólucro, comprometer-se. Desenvolver implica, não é? E a palavra desenvolver no sentido, portanto, digamos assim, da sua semântica mais clara nos dicionários, tem uma relação com perder o envolvimento, não é? Eu acho que esse dado é um dado importante porque nós perdemos o envolvimento, não é? Perdemos o envolvimento com o planeta, perdemos o envolvimento com os seres vivos, não é? Fomos retirando o texto do contexto, não é? Fomos nos descomprometendo, não é? Fomos nos desenraizando no mundo, numa economia mundo global, em nome aí de alguns modelos relacionados a essa economia mundo, a esse mundo, digamos assim, do global, e essas tensões entre envolvimento e desenvolvimento, não é? Vão ficando cada vez mais claras, o rei tanudo, não é? Se a gente pensar nas lutas, nos movimentos sociais, nos povos originários e suas cosmogonias, não é? Face a esse antropoceno pragmático, a esse capitalismo mundial, que produz cada vez mais desigualdade, produz cada vez mais um fosso, hein? Entre os mais ricos e aqueles que estão totalmente excluídos, não é? Esse é um quadro dantesco, é um quadro dramático, não é? E, portanto, as consequências de um desenvolvimento, não é? Sem envolvimento, não é? São muito fáceis de serem percebidas num contexto em que a gente pensou numa economia que sempre teve como base o extrativismo. acho que essa palavra também é uma palavra importante para a gente entender o que é um projeto econômico que exauriu, não é? As reservas do planeta, que ameaçou tudo que estava vivo, inclusive a nós mesmos, não é? Então, como é que se pode pensar uma economia criativa com uma afirmação de um desenvolvimento com envolvimento? Acho que essa é uma primeira pergunta que eu queria trazer aqui para nós, não é? E, ao mesmo tempo, como é que a gente pode afirmar, como diz o Boaventura de Souza Santos, novas epistemologias que sejam afirmativas de outros propósitos, o que a Índima colocou aqui? Como é que a gente pode afirmar, pertencer, proteger, fazer comunidade, tecer redes? Eu acho que esses são grandes desafios da economia criativa contemporânea, não é? e a economia criativa precisa, eu gostei muito porque você falou aí sobre os processos colonizatórios, sobre os quais a gente naturalmente foi criado neles, foi educado por eles, e eles são tão dogmáticos que a gente fala palavras e a gente se pergunta o que realmente está dizendo. Há aí um grande debate que nós não vamos aqui aprofundar, que é o debate entre economias criativas e indústrias criativas. E aí nós temos um fosso grande, que é muito importante que a gente, digamos assim, ouse avançar em taxonomias próprias e em um pensamento decolonizado. Acho que essa questão é muito importante porque sem essa afirmação das epistemologias do Sul, e eu penso na África, eu penso no Caribe, eu penso na América Latina, na América do Sul, na América Central, nesse Brasil, dos povos originários, das comunidades quilombolas, das juventudes, nem, 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 que nem trabalham, nem procuram mais trabalho porque estão fora, completamente fora, desse sistema mundo que foi proposto por uma economia mundo global. e aí palavras como empreendedorismo vêm eivadas de uma visão hegemônica, de uma visão do Norte em relação ao Sul, e essas palavras vão ficando muito parecidas e vão criando os mesmos nexos. Empreendedorismo tem a ver com competição, que tem a ver com meritocracia, que tem a ver com uma certa naturalização das desigualdades de oportunidades, não é? Como é que a gente pode avançar com novas economias? Eu acho que a pergunta é que a Enap está querendo nos fazer, não é? Uma escola que quer pensar o Estado, que quer pensar política pública, para que a gente possa criar refúgios, nós precisamos fazer aí, não é? Um passo atrás para fortalecer solidariedades, talvez a compostagem de novos adubos, para a gente reinventar o humano. A coisa está feia. Acho que não há ninguém muito relaxado nesse momento. Acho que nós todos estamos à beira aí de uma sensação de uma distopia que nos leva a um abismo e a sensação de que, e depois da pandemia, e depois, e depois de tudo, onde fica o humano? Parece que a questão econômica, ela é essencial e acho que a economia criativa pode sim oferecer algumas respostas interessantes para a gente pensar esse desenvolvimento com envolvimento, não é? Então, se a gente está falando de uma economia criativa, não é? Que vai retomar a partir das dinâmicas de criação, produção, difusão, comercialização, consumo e fruição de bens e de serviços criativos, talvez a gente precise se perguntar, não é? Quais são os princípios que essa economia, digamos, movimenta? Senão, nós corremos o risco de chamar gato por lebre e de falar de economia criativa quando a gente está falando de indústrias criativas, de modelos hegemônicos, de produtos enlatados, que são absolutamente, digamos assim, pouco comprometidos com processos de educação e aí a gente fica, vira consumidor passivo, como diria Celso Furtado, de produtos exógenos, que não têm, digamos, qualquer relação e que nos tornam cada vez mais alienados. Acho que a gente tem que pensar esse sentido da economia criativa como o Celso Furtado pensou, a criatividade como a invenção da cultura. Eu queria deixar essa frase aqui e essa reflexão de Celso Furtado, que está num livro magistral dele chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Vou vender aqui o meu peixe, porque daqui a 15 dias vem livro novo aí. Eu estarei lançando, começando pelo Rio, no Rio to See, que é um evento de criatividade latino-americano e de inovação. Eu estou lançando lá um livro que talvez seja um pouco fruto dessa caminhada enquanto gestora pública, professora, pesquisadora, consultora. O livro se chama Criatividade e Emancipação nas Comunidades Rede. É, na verdade, uma brincadeira aí ou uma provocação com o título do Celso Furtado. Celso fala de criatividade e dependência nessa modernidade e mundo. E eu aqui, provocando Furtado e os Furtado de Anos, eu digo assim, vamos falar de criatividade e emancipação? Agora, onde é que a gente vai falar? Não nessa civilização industrial decadente. nós vamos falar do lugar das redes e das comunidades rede e dos atores rede, como nos fala Bruno Latour. Acho que nós precisamos trazer esses novos conceitos para a gente pensar aí como é que a gente pode trabalhar a emancipação. Então, esse livro vai sair agora. Ele é um livro, ele tem um subtítulo Contribuições para uma economia criativa brasileira. Eu fui muito audaciosa de escrever isso, mas eu me salvei porque eu usei a expressão para uma economia. Eu não posso dar aula, eu não posso definir modelos, eu não quero nenhuma visão paradigmática, mas eu quero, junto com colegas que estão comigo nesse livro, propor algumas ideias para uma economia, já que há tantas e eu acho que a gente precisa cada vez mais falar no plural a palavra economia. Como a gente precisa falar no plural a palavra desenvolvimento. Então, eu queria aqui falar de alguns, rapidamente, depois vocês me dizem o tempo, como é que está, mas eu queria falar de alguns princípios que me parecem muito importantes, importantes para as cidades brasileiras. A gente está aqui como a cidade paranaense, a gente está aqui pensando o território, nós estamos aqui querendo que a economia não seja uma disciplina, digamos assim, distante das ciências sociais e ela se distanciou, ela perdeu a relação do texto com o contexto, ao ser uma ciência social aplicada à economia, terminou sendo a mais pobre das ciências, talvez por tentar matematizar, quantificar tudo e perder essa relação com a qualidade, a qualidade do território, com outras perguntas que a economia precisa fazer. Talvez a economia criativa venha para redimir tudo isso, eu sou otimista, venha para nos permitir fazer novas perguntas, esse é o sentido. E para nós decolonizarmos, como disse a Íldima, o nosso pensamento, isso para mim é muito importante. Quais são os princípios que eu trato no livro e que eu não vou desenvolver aqui, mas que eu quero citar para vocês quando eu me refiro à economia criativa do Sul, uma economia criativa do Grande Sul, uma economia criativa brasileira, amazônica, uma economia criativa caribenha, uma economia criativa africana, com todas as suas possibilidades. Esse é, digamos assim, a minha obsessão na minha escritura desse livro que vai sair aí. Eu me refiro no livro aos princípios da cidadania e da democracia, da biodiversidade cultural e da tecnodiversidade, da inovação, da sustentabilidade, da inclusão produtiva, do bem comum e do bem viver. São esses os princípios que eu aprofundo numa parte do livro, tentando exatamente encontrar uma saída para a decolonização do nosso pensamento sobre indústrias criativas, que está repetido em cada relatório da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que também está na Unesco. Eu estou dizendo o mais óbvio que todos nós sabemos. Quando a gente vê esses conceitos nos relatórios das organizações internacionais, esses relatórios são todos, eles partem de conceitos anglo-saxões. Então, ali nós temos uma base e um referencial teórico sobre o qual as teses de doutorado brasileiro são construídas. as dissertações de mestrado e está na hora da gente se despregar um pouco, ou pelo menos olhar para esses conceitos de uma forma mais crítica. E aqui a minha provocação para uma política pública para a economia criativa é necessariamente que a gente seja capaz de observar esses conceitos. O que é uma cidade criativa? O que quer dizer economia criativa? O que é um território criativo? O que é o empreendedorismo criativo? O que são competências criativas? Essa palavra pode ser muito perigosa. Se tudo é criativo, nada será. E de que criatividade nós estamos falando? Eu volto à frase do Celso. Criatividade é uma invenção da cultura. Acho que a gente precisa compreender que aí são os valores da cultura que vão definir de que criatividade a gente está falando e tem uma outra coisa que Furtado fala. Quem tem direito à criatividade? Essa é uma pergunta que eu também deixo aqui para vocês. Celso pergunta isso. Quem tem direito à criatividade? A gente tem falado muito de direitos culturais. A gente fala de direitos de terceira geração. Está na hora da gente se perguntar também. No mundo de produtos produzidos em massa, destituídos de sentimento de pertença, de valores simbólicos, de projetos pedagógicos, de construção de cidadania, distante de tudo isso, então a gente precisa se perguntar como é que eu sou livre? É aquela pergunta do grande economista Amartya Sen. Quem é livre? E Amartya Sen diz livre é quem faz escolhas. Quem consegue fazer escolhas? Quem não escolhe não é livre. Então, se eu tenho um pequeno repertório de produtos que eu consumo todos os dias de uma forma alienada, eu não sou livre. né? Então, nós estamos falando de um direito à criatividade que é o direito de escolha e é o direito de ter e termos repertório. Todos nós precisamos, como diz o Sen, gostar ou não gostar, escolher ou não escolher, querer ou não querer. Se isso não existe, não é uma liberdade. E nós vivemos num mundo de um sistema capitalista global que, na verdade, não nos dá escolhas, nem nos permite alargar os nossos repertórios. Compreendido como um sistema que empresta significado às suas dinâmicas, a economia criativa é fruto de um pensamento complexo, dialógico e não linear, que busca reunir ao invés de separar, que acolhe necessariamente a relegação dos saberes e a heterogeneidade dos conhecimentos. Nós estamos falando da relegação entre arte, cultura, ciências, tecnologias, em favor de um conhecimento maior, mais amplo, que nos reumanize, que permita o estímulo às éticas solidárias em torno daquele desenvolvimento, com o envolvimento que eu propus aqui. Para a economia criativa, priorizar o etos comunitário, e eu aqui também insisto nessa categoria de comunidade criativa, e parece que nós precisamos avançar e aprofundar essa categoria. nós precisamos repensar do lugar da comunidade os usos do território, e o conceito de uso do território é um conceito essencial ao nosso grande geógrafo baiano Milton Santos. Talvez precisemos voltar ao Milton Santos e repensar comunidades criativas nessa perspectiva dos usos do território. Quais são os usos da cidade? Como é que a gente está, na verdade, tratando o significado de cidade criativa como marketing, como um branding, como uma chancela vazia, como uma competição entre cidades para vender pacotes turísticos, para confirmar, ratificar uma visão de cidade para destinos globais? Eu acho que são perguntas importantes. Não se trata de perceber e mensurar a economia criativa de forma abstrata, nem de forma desterritorializada. Não nos interessa especialmente a performance dos setores econômicos. Cuidado com os PIBs, os produtos internos brutos dos setores culturais e criativos. Não que a gente não deva tê-los, é importante tê-los, mas nós precisamos de uma pedagogia dos dados. Entender, na verdade, que a mera performance econômica não é capaz de nos dizer se essa economia, no sentido que nós estamos tratando aqui, ela tece redes e ela faz comunidades. A economia criativa também deve ser concebida como a invenção de uma cultura democrática, liberdades, garantias de direitos, cidadania, solidariedade, participação, compartilhamento, governança. Essa palavra precisa voltar aí à luz do dia. Eu sei que são preocupações da ENAF. Pela economia criativa, podemos retomar, reavivar e aprofundar os significados da democracia cultural, seja enquanto afirmação de direitos e deveres do indivíduo face a outros indivíduos, seja de uma comunidade face a outras comunidades. No que se refere aos usos, como eu falei, dos territórios e nessa perspectiva de uma valorização da biodiversidade cultural. Precisamos não pensar e não separar natureza de cultura, biodiversidade dos povos que habitam os territórios. É preciso retomar o sentido da palavra cultivo, presente na empresa da Ildima. O cultivo e o cultos, culto da terra, culto da terra, culto dos deuses, que dá origem à palavra agricultura, é essencial para nós retomarmos e, digamos assim, virarmos essa mesa na perspectiva de uma agenda sustentável de desenvolvimento proposta nesse momento pela ONU. Bom, eu vou aqui avançar, porque daqui a pouco o meu tempo já deve estar acabando, mas eu queria fazer a seguinte observação. O princípio da biodiversidade cultural amplia o significado da cultura ao mesmo tempo em que aproxima a economia criativa da economia solidária, da bioeconomia, da economia circular, da economia verde, do comércio justo, do consumo responsável, ou seja, de valores substantivos em torno da colaboração e do cuidado. E essas palavras são muito importantes também para o novo Estado. Não podemos falar de políticas públicas sem um novo Estado, sem um Estado cuidador e um Estado empreendedor. Aqui eu tomo o sentido tomado pela Mariana Mazzucato sobre o Estado empreendedor. Se nós pensarmos também sobre as tecnologias, que é um outro debate muito importante, a gente precisa tratar da tecnodiversidade, não na perspectiva de uma visão unificadora da realidade pelas tecnologias, tecnologias como fim e não como promotoras da diversidade cultural. O princípio da biodiversidade cultural parte da diversidade cultural essencial à sobrevivência do planeta e à superação do antropoceno. Não precisamos superar uma visão de tecnologia que seja unificadora, que seja pré-potente, que seja hegemônica. Tecnologias são ferramentas, não passam de ferramentas e, portanto, não devem aprisionar nossas éticas, tampouco nossas estéticas. Acho que é importante. A inovação na civilização industrial também precisa avançar. A palavra inovação também é uma palavra gasta. É como se fosse uma estrela que brilha, mas já morreu. A inovação chumpeteriana, a inovação que se limita à visão do mercado. A inovação precisa ser ampliada e incorporada aos novos modos de produção. a inovação aberta, a introdução de novos produtos, a compreensão de novos métodos de produção, de novas formas de superação dos modelos de dependência da civilização industrial. Bom, dentro da lógica desses princípios, nós realmente precisamos cada vez mais, e aqui eu queria dizer que a visão do Estado empreendedor é aquela que determina o nexo de causalidade e a responsabilidade do Estado em relação à inovação e à pesquisa e desenvolvimento. Essa visão não pode se limitar aos ditames e aos dogmas da civilização industrial, não é que nós vivemos até o começo do século XXI. A inovação é um conceito muito mais amplo e deve ser compreendido como uma estratégia de inclusão produtiva, e aqui eu chamo a atenção para a inclusão produtiva. Políticas públicas para uma economia criativa e inovadora é aquela que não contribui para escolher vencedores, ou seja, é aquela que enfrenta as assimetrias do livre mercado por meio de um comportamento mais prospectivo do que reativo, em favor dos trabalhadores da cultura e da criatividade nessa perspectiva da inclusão, da solidariedade, do sentimento de pertença, da cooperação. é tarefa do Estado empreendedor promover a inovação dos pequenos empreendimentos, estimular ciclos virtuosos nas dinâmicas econômicas de bens e serviços criativos, com foco, sobretudo, e eu quero aqui enfatizar, na inovação aberta para os pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais. A economia criativa como economia inovadora não pode prescindir de um pensamento crítico e de uma vontade política que sejam capazes de perceber as ambigüidades, os dilemas e os impasses da inovação. Inovar para quê? É uma pergunta que se tem que fazer a todo momento. Se a inovação não é para a emancipação e for para a dependência, é melhor não inovar. Eu aqui faço questão de provocar, porque de dependência e dominação estamos todos, digamos que, já basta. A inovação cultural enquanto inovação aberta é simbólica do papel dos bens e serviços culturais para além da satisfação dos mercados, mas com uma possibilidade efetiva de ampliação da cidadania a partir da expansão dos repertórios, do capital cultural e da emancipação. Entre os princípios da economia criativa, a inclusão produtiva somente ganhará uma dimensão estratégica se for oriunda de um Estado capaz de empreender, repito, e capaz de cuidar do campo da economia criativa e do Estado empreendedor. Acabou meu tempo, não é? Já estamos nos acréscimos e está maravilhoso te escutar. Eu vou acabar com a última frase, só dizer que, no campo da economia criativa, o Estado empreendedor é aquele que formula uma política de investimentos e de sinergias entre arte, cultura, conhecimentos científicos e não científicos, além das tecnologias, em torno de uma nova agenda de desenvolvimento. Desculpe ter passado o tempo, muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Cláudia, pela fala tão rica. Eu acho que você contribui muito com muitas reflexões necessárias, com muitas provocações necessárias para se pensar políticas públicas de economia criativa e tenho certeza que o município de Maringá, as pessoas aqui presentes e todos os interessados que estão aqui participando do webinário puderam fazer e vão poder contribuir também com perguntas sobre essa temática e isso trouxe muitas contribuições, principalmente quando você traz, Cláudia, a importância de se pensar o sul-global como referencial teórico, referencial de criatividade e pensar também princípios fundamentais para se pensar políticas públicas nesse campo. Enfim, foram contribuições muito ricas. Te agradeço um monte, a gente poderia ficar te ouvindo aqui a tarde inteira. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Larissa Almeida. a Larissa vai trazer um panorama da governança na economia criativa. A Larissa é bacharel em hotelaria pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em design regenerativo pelo Gaia Education e Universidade Federal de Alfenas e mestra em administração também pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2013, ela empreendeu a Loa Turismo de Experiências, que é a primeira agência do Nordeste a desenvolver e oferecer turismo criativo e passou a atuar como consultora para a estruturação de iniciativas que tem o turismo como plataforma de desenvolvimento. Atualmente, a Larissa trabalha como facilitadora de processos de aprendizagem, pesquisadora e consultora em gestão de negócios do turismo criativo. É cofundadora e conselheira da Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo, a Recria, integrante do Fórum de Turismo Criativo do Recife, palestrante e autora do livro Turismo Criativo, uma viagem por culturas, encontros e experiências. Larissa, muito obrigada pela presença aqui hoje e a palavra é sua. Muito obrigada, Calara, muito obrigada pelo convite também, a você e em nome da sua equipe toda. Estou muito feliz de participar desse evento hoje, é super importante a gente poder debater isso e assim, vocês me deixaram com a responsabilidade danada, você falar depois de Irmã e de Cláudia, gente do céu, você que vai bolar aqui, né, porque são duas mulheres incríveis, realmente, sou fã das duas, então, vamos lá, vou conversar um pouco sobre a minha experiência dentro dos processos de governança nesse âmbito, né, da economia criativa, então, eu vou compartilhar aqui até lá. Então, é, governança é um processo, né, e aí é um ponto importante quando a gente pensa nesse processo, porque ele é um processo que é político, ele é um processo em que a gente precisa se organizar para melhor cuidar, né, para tomar decisões, para alinhar interesses e resolver ou entregar ou melhor executar os projetos dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupo, então, numa família, por exemplo, a gente vive fazendo processos de governança, porque é alinhar o interesse e tomar uma decisão para o melhor, para o melhor, para o melhor caminhar, né, desse grupo, e aí eu acho que uma coisa que é importante, né, é a gente pensar que a gente vem se distorciando bastante dessa questão política, quando se fala em política, todo mundo já faz, não quero falar de política, não gosto de falar de política, mas a nossa vida é toda orientada por decisões políticas, e aí eu trago, né, a fala da Cláudia citando a Marquia sobre o nosso poder de escolha, que assim, quando a gente escolhe não fazer política, a gente está permitindo que outras pessoas decidam quais são os rumos que a nossa vida, né, nossa vida comunitária, né, vai tomar. Então, o processo de governança é a gente pensar como é que a gente pode compartilhar, alinhar essas decisões para que toda comunidade tenha os melhores resultados, que a gente alcance esse bem-viver, que a gente alcance essa boa vida para todas as pessoas da comunidade. E aí, para que esse processo de governança aconteça, é preciso que a gente crie instâncias de governança, núcleos que vão fazer esses alinhamentos, que vão estruturar, né, ou que vão minimamente organizar essas decisões. E aí, a instância de governança, ela tem várias formas, mas na frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas o que é que uma instância de governança faz, né? Ela faz toda essa parte de integração dos atores. Então, dentro de uma comunidade, a gente tem vários níveis de atores. A gente tem organizações sociais, a gente tem o governo político, a gente tem líderes comunitários, a gente tem líderes dos setores, então a gente precisa articular todos esses atores em torno de um objetivo comum. A gente precisa pensar, a gente precisa entender como é que as leis, como é que os projetos, como é que as políticas públicas, elas estão construídas, elas estão elaboradas, qual é o trâmite para isso chegar, para a gente poder entender o que a gente pode propor, a quem a gente pode propor e a quem a gente deve cobrar, acompanhar, e isso é o papel da instância de governança também. E não é somente uma vez que aquele projeto foi aprovado e aquela política pública está em andamento, a gente precisa acompanhar, a gente precisa saber se os resultados daquela política pública implementada a partir da nossa, do nosso estímulo, da nossa proposição, está sendo, está alcançando de fato os resultados que a gente queria, o que a gente almejava com aquela proposta, e aí articular, integrar todos os atores, para que esse benefício, esse resultado da política pública, chegue no maior número de pessoas, então uma instância de governança não é somente para articular ou para pedir, mas tem todo esse nível de ações, de atividades que precisam ser feitas em nome de se fortalecer a instância de governança. Uma vez feito isso, o que é que acontece? O setor, o segmento, o grupo cria uma visão estratégica comum, cria um aonde queremos chegar e vai acompanhar esse caminho, esse processo, então fica mais fácil, fica mais claro você ir subindo, degraus no avanço do setor, do segmento, do que você deseja para a sua atividade. Também, uma governança estruturada possibilita maior resiliente em momentos de crise, então você tem um aprendizado, você tem aprendizado com a experiência dos outros, você tem poder e capacidade para demandas mais urgentes, você tem o seu poder de articulação, de negociação aumentado, então no momento de crise você tem capacidade de ir lá e negociar mesmo que seja algo urgente, você fortalece o segmento, você tem maior visibilidade, então as pessoas passam a conhecer mais aquela atividade, tem um exemplo muito bom disso que é a Recria, que é a Rede Nacional de Experiência do Turismo Criativo da qual eu sou fundadora e hoje conselheira, que quando a gente começou em 2017, quase ninguém conhecia o que era turismo criativo, e hoje, no Brasil, se conhece o que é turismo criativo, se conhece como se faz o turismo criativo, eu lancei um livro sobre turismo criativo que foi o primeiro do Brasil a falar do turismo criativo, então assim, as pessoas hoje, os governos, os políticos, quem faz a política pública sabe que o turismo criativo existe e quem precisa de uma atenção precisa de um cuidado, então tudo isso é resultado de uma governança estruturada, e como é que se estrutura uma governança? A primeira coisa que precisa ter e aí Yudman traz muito forte isso na fala dela, que é o sonho, o propósito, e aí é interessante porque na minha experiência eu percebo que esse sonho ele parte de uma liderança inspiradora, ele parte de alguém ou de um grupo de pessoas que deseja muito ver o avanço naquela área, que deseja ver o avanço naquela atividade, que deseja ver o avanço naquela região, e aí a partir do sonho de alunos, outras pessoas vão se se juntando ao grupo e aí existe uma necessidade de alinhamento de valores, de alinhamento de sonhos, porque os nossos sonhos eles podem ser um pouco diferentes, mas se a gente for no âmago, no cerne daquele sonho, a gente consegue chegar num denominador comum pra seguir buscando esse entendimento, esse avanço do grupo, da comunidade, o desenvolvimento, né, que a Cláudia falou aqui. Então, a primeira etapa é a gente ter essa etapa vamos sonhar junto e por que eu trago o sonho como a primeira etapa. Muitas vezes quando se pensa vamos criar uma associação, vamos criar uma cooperativa, vamos criar o que quer que seja, a instância de governança, né, se pensa primeiro na estrutura e se vocês virem aqui na minha apresentação, estrutura é a última coisa que a gente precisa organizar. o primeiro passo o que move a gente é o propósito, é por que estamos juntos, o que nós queremos, quais são os valores inegociáveis desse grupo, o que que a gente não pode perder de vista. Então, esse é o primeiro ponto que precisa estar alinhado e organizado pra gente poder seguir adiante. Um outro ponto que é super importante são as pessoas que fazem parte disso. E é importante a gente ter diversidade, também, Cláudia trouxe, né, um dos tópicos pra gente ter uma economia rica, uma economia próspera, uma economia criativa, é ter diversidade. E aí, aqui na governança a gente tem pessoas que tentem diferente, pessoas, veja, pensar diferente não significa ter valores e sonhos diferentes, pensar diferentes, diferentes são. é a gente ter pessoas com olhares e perspectivas que contribuam, que somem as nossas ideias. Então, é muito importante que a gente tenha diversidade e atividade, representatividade, enfim. E aí, pra gente chegar na estrutura que a gente precisa, a gente vai começar a trabalhar junto. é na ação que a gente chega num acordo. Então, é muito importante a gente poder escolher um projeto pra trabalharmos juntos e a partir desse projeto a gente ir aprendendo. A gente também tem uma questão que é, de modo geral, nós adultos especialmente, não lidamos bem com o erro, com o não saber, com a não certeza. Então, quando a gente põe isso, vamos trabalhar junto pra ver como a gente trabalha junto, pra ver quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, onde a gente precisa ter atenção, ver que tipo de estrutura a gente pode criar, ver como é que esse grupo funciona melhor e aí, a partir disso, a gente começa a desenhar uma estrutura. E aí, pensa na colheita, faz uma avaliação dessa colheita, quais foram os resultados desse primeiro projeto coletivo? Como é que foi a nossa relação? Como é que a gente conseguiu? Como é que as pessoas, como é que o poder público, como é que as pessoas que a gente queria alcançar, viram a gente? Estamos entendendo isso. Como é que a gente está nesse universo? Pra daí pensar, tá, ok, entendemos, aprendemos isso, então vamos agora ter ativamente uma estrutura. então, se a gente pensar, também vou trazer novamente o exemplo da Recria, a rede da qual eu faço parte, a gente é uma governança do turismo criativo no Brasil e nós existimos desde 2017 e só agora, em 2023, é que a gente está desenhando e estruturando a rede enquanto personalidade jurídica. Até então, a gente estava experimentando, trabalhando junto, entendendo, pra onde é que a gente quer ir? Que tipo de estrutura a gente quer ter? Que tipo de governança, de gestão dessa rede a gente quer ter? Então, isso é experimentação e a gente pode ir fazendo isso sem necessariamente ter a gamarra, né, de um CNPJ que, o que é que acontece? As pessoas primeiro fazem, vamos abrir uma associação, aí a briga começa na composição da diretoria, a briga começa na gestão do dia-a-dia porque tem um monte de coisa de trabalho pra fazer e aí, o sonho ele já perde lugar, ele já perde espaço, o propósito já perde espaço e você entra na burocracia do dia-a-dia e acaba não avançando, né? E aí, pra ilustrar o resultado da governança, eu quis trazer aqui o exemplo do plano que foi a política pública de turismo criativo do Recife. Como é que ele aconteceu? né? E eu acho que não veio os meus destaques do... Vocês conseguem ver o meu cursor? Ok. Então, a política pública no Recife aconteceu com essas forças motrizes, a gente tinha um ambiente propício ao nascimento, à economia criativa, ao turismo criativo, então a gente tinha um setor cultural diversificado, a gente tinha empreendedores que estavam fazendo aquelas atividades, ao mesmo tempo a gente tinha a recria ali com os territórios organizados, com, né, uma estrutura que estava servendo pra expandir. e aí encontramos, né, existiam atores dispostos a fazer essa governança acontecer. Essas duas forças, né, esses dois elementos se juntaram e disseram, tá, como é que a gente pode fazer fazer esse ecossistema, essa atmosfera, esse ecocultura diversificado, esses territórios criativos organizados, esse, né, essa ambiência, como é que a gente pode potencializar essa experiência? Então, a Recria, que é a Rede Nacional de Experiências de Turismo e Criativo, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife formou, né, convocou um grupo de trabalho com representantes de várias instâncias da sociedade. Então, tinha representantes da Recria, representantes do Poder Público pela Secretaria de Turismo, tinha representantes das instituições parceiras, que eram FEBRAE, SENAC, vários representantes, tinha empreendedores do turismo criativo, tinham representantes da academia, então, todas essas pessoas se reuniram pra pensar, tá bom, como é que a gente faz pra potencializar esse, essa ambiência que existe em Recife, né? E aí, chegamos a esse sonho aqui, a esse, né, esse, esse núcleo, que é, a gente tem um ecossistema criativo e fértil, a gente quer estimular esse ecossistema criativo e fértil, então, a gente, pra isso, a gente precisa ter uma governança que integre, uma governança que, né, que junte isso, e a gente precisa, e aí chegamos à conclusão que a plataforma que poderia fazer isso era o turismo criativo regenerativo, porque nós já tínhamos iniciativas de turismo criativo organizadas na Recria. Então, vamos usar o turismo criativo como plataforma pra convidar a economia criativa a participar dessa governança integradora e fortalecer esse ecossistema. Isso, desse, né, pensamento surge o plano de turismo criativo do Recife como política pública e foi totalmente elaborado de forma colaborativa, então a gente começou com o grupo de trabalho, depois do grupo de trabalho a gente fez uma chamada aberta pra todo mundo, todo cidadão que quisesse participar, viesse conversar com a gente, a gente fez um evento pra isso, um evento grande, depois desse evento a gente fez rodadas de oficinas de co-criação do plano, então também qualquer pessoa podia participar, não precisava ter somente ligado ao turismo, somente ligado à economia criativa, e aí dessas oficinas é que saiu o plano efetivamente. E aí tem uma outra questão que é, as pessoas geralmente falam, mas não tem dinheiro, mas não tem recurso, não dá pra fazer, e aí retrago que os quatro recursos, né, o cultural, o financeiro, ambiental e social, o cultural estão os saberes, as pessoas dessa governança integradora, a recria, a setureu, as pessoas participaram do grupo de trabalho, as pessoas participaram das oficinas, todas essas pessoas trouxeram seu capital cultural, seu conhecimento, seu saber, e contribuíram pra construção dessa política pública. O ambiental, a gente conseguiu com as parcerias, então a gente articulou parcerias, né, esse grupo de trabalho aqui, pegou seus contatos, e se eu conheço o diretor da escola tal, a gente precisa de uma sala pra fazer as oficinas, vamos articular com ele, ah, a gente precisa de um lugar pra fazer a validação do plano, então fala com a pessoa que tava organizando o evento do Hack and Play, a gente quer uma área do Hack and Play pra fazer a validação do plano, então o recurso ambiental, a estrutura que a gente precisava, a gente teve a partir de articulação. A questão social, essa comunicação, essa articulação, chamar as pessoas, convidar as pessoas, também tivemos esse recurso social a partir das pessoas que estavam no grupo de trabalho. E o recurso financeiro veio da Secretaria de Turismo, mas esse recurso, ele foi um recurso pequeno se a gente vir, né, se a gente olhar em relação aos resultados, e ele serviu pra pagar. Os consultores que fizeram a estruturação do plano, fizeram toda a validação dos dados e escreveram o plano, a gente perdeu a palavra, o tratamento das informações, o tratamento dos dados, escreveram o plano e para a impressão do plano. E quais foram os resultados dessa política pública? O que foi que a gente ganhou com isso, né? Eu vou passar aqui, ó. O plano lançado, o evento, aqui o plano, né, ele foi lançado e uma outra questão, ele foi feito numa editora cartoneira com material de, material reciclado, né, foi todo feito à mão e as pessoas que tiveram que receberam esse plano podiam interagir com ele, podiam pintar, rabiscar, enfim. Então, ele tem todo um, tem toda uma proposta também, né, de sustentabilidade, de integração, de criatividade, enfim. Então, aqui o evento, né, onde a gente convidou as pessoas para vir, para entender o que é que a gente estava propondo e perguntar se elas queriam participar. Desse processo surge o Fórum de Turismo Criativo, uma instância de governança para acompanhar e me propor e realizar ações dessa política pública, né, o Fórum é uma instituição independente do poder público e muda governo, o Fórum segue, ele é criado por decreto, então, independente de quem está no governo, o Fórum segue atuando, então, o Fórum se reúne, ele propõe ações, ele ajuda a implantar política pública, ele avalia, ele monitora, ele reclama, ele mobiliza pessoas, enfim. aqui, o Galo da Madrugada, né, não sei se vocês conhecem, o Galo da Madrugada, o ícone do Carnaval do Recife, ele foi proposto a partir dessa governança, olha, a gente tem um artista plástico que pode fazer o Galo da Madrugada, a gente gostaria que fosse ele, e aí ele construiu, né, a proposta de elaboração de construção do Galo de forma totalmente co-criativa, trabalhando junto com a, ele juntou a equipe técnica do ateliê dele com uma equipe de artesãos carnavalescos da Bomba do Emetério, botou os dois juntos e eles foram trabalhando juntos, co-criando isso, né, não foi uma escultura feita somente da cabeça do artista plástico, então tem todo um processo de desenvolvimento territorial, então, no ano seguinte, 2020, houve também o Galo Sistense, e agora, esse ano, a gente foi o galo mais lindo de todos os tempos que foi o galo ancestral que também em todas as edições tem tanto o propósito, né, de trazer uma uma integração e uma e uma atenção para uma temática quanto tem também a o trabalho de co-criação de integração de vários artistas e artesãos populares. Marisa, oi? Desculpa te interromper, tô aqui com a missão difícil de cuidar do tempo, a gente já tá nos acréscimos, tá? Medina, pode concluir tua fala. Eu vou só mostrar esse slide, então, a gente fez também a Mostra do Turismo Criativo do Recife, então, integrando a economia criativa, artes, música, né, então, isso aqui tudo é a Mostra, foi uma ação integrada da governança com a Prefeitura, o Festival Delícias da Comunidade também foi resultado desse processo, Back to the Mang, que foi o evento de comemoração dos 30 anos, né, do movimento do Mang e Bete, o museu, então, essa integração toda de economia criativa a partir dessa governança e as ideias, a diversidade de pessoas na governança faz com que a gente possa construir essas ideias, né, super criativas. a sinalização do polo cultural da movimentação que foi feita a partir de uma oficina de mosaicos, né, e aí houve essa construção da sinalização e aqui eu quero destacar que a aproximação entre o trade turístico e as iniciativas do turismo criativo, porque a gente do turismo criativo, né, as iniciativas do turismo criativo são iniciativas pequenas e a gente não conseguia acessar o trade, não conseguia vender esses produtos, parará. Então, a partir da governança e mostrando esses resultados todos, a gente conseguiu ter voz, participar, hoje a gente está no, na Câmara Municipal, na Câmara Setorial da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a gente tem assento no Conselho de Desenvolvimento da Prefeitura do Recife, a gente tem assento no, ai, agora eu esqueci, no Conselho de Turismo da cidade, enfim, a gente faz parte de várias outras instâncias de governança em todos esses lugares, aí tivemos a segunda edição do plano, curso de condutores, isso aqui é tudo resultado, tá, e aí eu vou falar mais de acordo com as perguntas de vocês, tá certo, só pra não me estender aqui, mas o que eu quero falar pra vocês é que o, a governança, ela dá trabalho pra fazer, né, ela é um trabalho que é constante, diário, mas ela dá resultado, então é preciso começar a sonhar e fazer junto pra gente poder ter uma governança sólida que gere resultados. Obrigada, Luiz, e desculpa. Muito obrigada, Larissa, a gente convida palestrante, né, depois fica controlando, assim, a fala, enfim, é difícil estar nesse papel também, é muito bom te escutar, é muito inspirador essa experiência de vocês, e como esse sonho coletivo, ele é poderoso, né, ele mobiliza, e quando você falou ali do levantamento de recursos, já tava tudo ali naquela mesa, só precisava realmente articular e conseguir essas parcerias, então destaco bastante essa importância, assim, da gente sonhar junto. E agora eu gostaria de convidar todo mundo pra gente passar agora pro momento de perguntas, vieram algumas perguntas aqui no chat, então primeiro eu vou direcionar uma pergunta pra cada uma de vocês, pra cada uma das palestrantes, e depois a gente tenta fazer uma pergunta pra vocês três, pra vocês conversarem um pouquinho. E, então, queria fazer uma pergunta primeiro pra Ildima, como sócia fundadora da empresa de consultoria Cultive, qual a dificuldade mais latente que você percebe nos negócios criativos brasileiros? Ildima, vou te convidar pro desafio de tentar em uns três minutinhos da conta dessa pergunta. Obrigada, Luiz. Olha, a pergunta foi de quem? Desculpa. Puxa, eu não sei te dizer. Ah, não, tudo bem. Então, assim, respondendo, né? O que a gente observa considerando o volume de empresas que a gente atendeu e atende ainda, né? As dúvidas mais recorrentes, os desafios que se apresentam. Vou destacar três, né? Que é a precificação, até porque a gente está lidando com um trabalho que ele vem muito do que é valor, um valor intangível, porque você está lidando com a criatividade, está lidando com a subjetividade, então há essa dificuldade na precificação. A precarização do trabalho é outro item que é muito importante destacar, que é um grande desafio, até porque o criativo muitas vezes vem, inicia essa atividade ou como hobby ou como um fazer secundário paralelo a outra atividade e não está ainda totalmente instrumentalizado para desenvolver aquilo de uma forma profissional e aí quando ele faz essa migração para ocupar, colocar essa atividade como uma atividade primordial, resquícios dessa, de certa maneira, desse amadorismo ainda se presentificam e isso, obviamente, no mercado competitivo entra como uma fragilidade, então é importante investir em uma profissionalização, então eu, então, sou pintora, eu estudo, eu faço curso, estou sempre me atualizando, vendo novas técnicas, ainda quer que ela não seja a minha primeira técnica ou a principal, mas eu acho importante essa profissionalização. E por último, uma das coisas mais importantes, eu acho que é um grande desafio, é a gestão. Quando a gente está falando mais uma vez de criativos, há uma idealização de que o melhor dos mundos é se eu pudesse só pintar ou só fazer minha cerâmica ou fazer minhas estampas, seria uma maravilha, mas como a maioria desses empreendimentos são feitos de uma pessoa só, pelo menos no começo, são eu presas, eu quipes, parcelas que dentro de um sistema de um empreendimento tradicional estariam bem distribuídos, recaem sobre a mesma pessoa, então é muito difícil você ter o foco colocar quais são suas metas, estabelecer os planos e os caminhos para poder chegar, estar compatível com o que seria um plano de negócio que às vezes nem existe nesses empreendimentos, então é difícil. Então, resumindo tudo isso, o grande desafio é enxergar o fazer artístico como um negócio. Então, quando isso acontece, quando há essa transição desse novo posicionamento, invariavelmente essas questões que eu coloquei aqui como desafios antecipadamente vistas e revisadas, elas podem se transformar em potencialidades, dentro de um mercado também que está ali atento a quem está melhor posicionado, porque atende as demandas de uma maneira mais objetiva e clara. A experiência é rápida. Obrigada, Edma. Cláudia, para fomentar a economia criativa do município, qual seria uma ação-chave para alavancar mesmo essa economia criativa e qual seria um primeiro passo? Nossa, essa pergunta é uma tese de doutorado, né? Mas eu diria que é preciso vontade política, né? Primeiro, no sentido de que haja uma compreensão, digamos, dos governantes, né? das nossas elites econômicas, empresariais, das nossas universidades, os atores-rede, né? De que essa economia, ela pode ser uma porta ou uma alternativa para uma cidade menos insustentável, menos violenta, mais acolhedora, uma cidade mais humana. Eu insisto de que a vida acontece nas cidades, não é? A gente não vive no Estado, nem vive na União. O resto é abstração. A vida se dá, a existência humana, as alegrias, as perdas, a memória se dá no território e a gente vive ali. Então, acredito muito que a gente precisa pensar políticas públicas municipais exatamente de baixo para cima, né? A gente precisa construir isso no território e, para isso, a gente precisa de uma pedagogia, de uma tradução do que isso significa e eu acho que no caso do Brasil, eu termino aqui, a sazonalidade é tão grande, a secretaria foi criada, não é? Lá fui eu para Brasília para criar essa secretaria com uma equipe, com um movimento pelo país inteiro, numa discussão muito delicada sobre um Brasil criativo e isso aconteceu, não é? Por decreto, a criação da secretaria acontece em junho de 2012. 2012. Nossa, em 2013, no final do ano, eu já estava saindo, logo em seguida já acabaram com tudo, já se acabou com a adicionalidade do campo. Eu diria para quem está aqui nos ouvindo que parece que ainda, não sei se as meninas, Larissa e Índia, concordam comigo, mas há uma rejeição ainda muito grande do campo da cultura de tratar as questões de natureza econômica. Eu diria que é uma coisa para a gente levar para o divã para entender por que a gente tem tanto medo de falar de economia e nós precisamos falar, porque se a gente não falar é a indústria cultural que chega, é a indústria da comunicação que ganha tudo, é o lobby que está no Congresso Nacional, não é só do boi, nem da bala, nem da bíblia, mas é o lobby da indústria cultural que está lá. Ou a gente fala de economia, como disse a Larissa, ou a gente assume que é político, que somos animais políticos, ou a gente não vai avançar. Então, eu acho que o desafio nesse momento, digamos, é uma pedagogia que seja capaz de produzir políticas transversais, porque a economia criativa atravessa o turismo, aqui a Larissa nos deu uma aula sobre turismo criativo, mas atravessa a educação, atravessa o desenvolvimento econômico, atravessa a ciência e tecnologia, atravessa a área da segurança pública, da saúde. Então, nós não podemos imaginar a economia criativa no sentido de, digamos assim, de uma área específica. Ela é uma área transversal que exige uma nova forma de governar. Muito obrigada, Cláudia. E, para a Larissa, quais os maiores riscos para uma estrutura de governança e como é que a gente pode cuidar disso? Eu penso, e nessa experiência, enfim, na experiência que eu venho tendo, é que a gente caia nos pormenores da burocracia, que a gente se enganche nos trâmites, a ata que não foi feita, não sei o que é que precisa assinar, e aí a gente vai se irritando com isso, a gente vai se desgastando com isso e deixa de fazer o que a instituição de governança se propõe a fazer, ou, né, deixa de exercer o papel da instituição de governança, deixa de discutir os encaminhamentos, isso que Cláudia trouxe agora, né, como qual é, deixa de pensar, deixa de sonhar, qual seria a política necessária, adequada, para a nossa situação, para a nossa condição, para a nossa economia, que ambiente a gente quer criar, então a gente para de discutir isso, a gente deixa de sonhar e se enroca, né, na burocracia e acaba, eu acho que isso é um risco enorme, então, é preciso ter momentos, é preciso realmente ter uma, aí eu trago o Hildman, é preciso ter uma gestão, né, para ter tempo, tem tempo de tratar da burocracia, mas é preciso ter tempo para pensar, discutir, sonhar e construir, então, é preciso separar esse tempo, sabe, nós vamos fazer reunião para tratar da burocracia, tá, hoje não, hoje esse encontro é para tratar sobre tal coisa, então, eu penso que é por esse caminho. Obrigada, Larissa, e eu estou com muita vontade de trazer duas perguntas para vocês, eu acho que em 15 minutos a gente dá conta, para vocês três, a primeira é, na opinião de vocês, com as experiências que já tiveram, qual seria o papel do poder público sobre a economia criativa? Vou começar de três para frente agora, tá? Então, Larissa, Cláudia e Última. O papel do poder público é de fomentar, é de escutar essas demandas e oferecer condições para que essas demandas aconteçam. Uma das coisas que eu vejo também que existe muito nos empreendedores ou nas iniciativas é a expectativa de que o poder público ele vai criar uma política pública e magicamente as coisas vão começar a andar. Se a gente não se colocar em movimento, se a gente não se unir para dizer o que é que a gente quer, para pensar o que a gente quer e poder conversar com esse poder público, o poder público vai ficar criando coisas da cabeça dele, né? Os governantes criam coisas da cabeça dele e a gente vai ficar só recebendo e nada sai do lugar. Então, eu acho que o papel do poder público é dar estrutura prover estrutura para que os negócios prosperem. Agora, para que os negócios prosperem, a política pública precisa saber o que é que esses negócios, do que é que esse negócio precisa. E aí, o papel nosso é pensar e comunicar, né? E lutar por isso, por ter esse espaço. se é de trás para frente, se eu estou no meio, é isso, né? Muito bem. Eu retomaria e enfatizaria para todo mundo que está aqui essa figura do Estado cuidador e do Estado empreendedor. A gente anda cada vez mais lendo sobre o Estado cuidador e sobre a necessidade de um novo contrato social. o contrato social que nos instituiu enquanto a relação do Estado que vem, que protege, que cerceia a liberdade, mas que oferece, digamos assim, um campo de sociabilidade para o ser humano e protege ali o ser humano. A gente sabe que cada vez mais nessa perspectiva de uma visão neoliberal, de um sistema capitalista global, onde o Estado se encolhe, deixa o mercado ir, o mercado vai sozinho, os desmandos, a precarização, a desigualdade, tudo realmente se tornou muito ameaçador. Então, há alguns mitos que nós temos que combater. O primeiro deles é que o Estado jamais pode ser um Estado mínimo. Jamais. Nós estamos falando de um Estado que tem que intervir para cuidar. Renda mínima, educação SUS, saúde pública está aí a pandemia para nos dizer que se não fosse o SUS a gente estava perdido. Uma educação consequente, e aí tem um debate agora da reforma do ensino médio, como fazer, nós precisamos de escola de tempo integral onde a economia criativa esteja lá com o jovem. Esse jovem nem, 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 que nem trabalha, nem estuda, nem está procurando, apresenta para ele itinerários formativos de economia criativa e pergunta se ele não quer. Então, tem alguma coisa muito apetitosa aí que a gente tem que tratar e tem que falar. E aí nós temos um desafio para o MEC, o Ministério da Educação, nós temos um desafio para o ensino médio e também para novos cursos. O Brasil não tem um curso tecnológico de economia criativa, nenhum, zero, como pode? Nós estamos falando aqui de alguma coisa que já está no mundo aí há 40 anos, que a Austrália faz muito bem, que a Nova Zelândia faz, que todo mundo faz e o Brasil não faz. A gente continua com licenciaturas e bacharelados. Eu acho que essa é uma questão e a questão do Estado empreendedor é outro grande mito que a nossa italiana Mariana Mazzucato vem falando e ela diz assim, olha os Estados Unidos, não imaginem que o Vale do Silício é uma produção privada. Todas as condições territoriais para pesquisa, para desenvolvimento, para inovação, quem ofereceu foi o Estado. Não foram os empreendedores, não foi os Steve Jobs, não nos iludamos. quem oferece as condições para o ecossistema fértil, usando aqui a expressão da Larissa, é o Estado, é a política pública que avança na inovação, que aposta numa inovação aberta, que amplia o sentido de cidadania para que todos tenham conhecimento e não imaginar que isso é tarefa da iniciativa privada. Essas me parecem que são questões importantes para a gente falar dos desafios do Estado e dos governos do século XXI. Bom, basicamente só dando, além de assinar embaixo dessas duas falas incríveis, porque eu concordo integralmente, eu acredito que para além de financiar e fomentar, eu acho que também criar bases para que esse desenvolvimento seja sustentável também, para que não crie, e isso é uma coisa que merece o amadurecimento a dependência desses sistemas também, para que as cadeias consigam se desenvolver e as empresas, iniciativas, empreendimentos, pequenos empreendimentos também. Então, eu acho que tem esse dever totalmente, eu acho que cabe especificamente ao poder público, ao estabelecimento de políticas públicas, mas também fazer um passo um pouco mais na raiz, que é criar essas bases educacionais, de já desde do período de formação do indivíduo, criar um sistema de educação voltado para esses impedimentos também de uma mentalidade empreendedora, de uma educação financeira, eu vejo muito também esse momento pré, quando ainda nem se pensa especificamente se vou ou não empreender, mas de deixar, de criar esses, de dar esses insumos. E, obviamente, num segundo momento, já pensando nesse aporte, pensar de que maneira haja, pode incorrer um desenvolvimento que seja sustentável e que se retroalimente e que não fique dependente anualmente só daquele sistema para poder se desenvolver. É uma preocupação que eu vejo e acompanho de alguns pequenos empreendedores que estão voltados dentro dessa cadeia. Muito obrigada, eu arrepio. Desculpa, Cal, eu ia passar para você no TV Grande aqui, mas só agradecer, falar que eu arrepio de escutar vocês conversando, assim, muito axé, que isso tudo aconteça. Passo para Calara. Obrigada, Luizzi. Olha, gente, teve um apelo aqui para mais uma pergunta que a gente achou super interessante, que vale a pena fazer para vocês três também. Como vocês enxergam o papel da felicidade e como ela pode nos orientar para uma construção de uma economia mais ampla, sustentável e criativa? E aí, eu passo a palavra, agora vamos para a Larissa primeiro, pode ser? Ou para a Cláudia primeiro? Enfim, vocês decidem a ordem. Vamos lá, Cláudia. Começou comigo, começou com o último, agora tu começa, tu ficou no meio todas as vezes. Então, tá. Olha só, eu acho que essa questão da felicidade é super importante e está vinculada, eu, como não houve tempo, na verdade, eu não consegui falar um pouco sobre os princípios do bem comum e o princípio do bem comum e o princípio do bem viver, né? Eles estão totalmente relacionados a essa questão da felicidade e, na minha leitura, eles são essenciais para a economia criativa, para que a gente possa distinguir de que economia criativa nós estamos falando, né? Nossa preocupação aqui é dizer, né, que nós temos aqui uma, nós estamos pactuando um novo contrato, um novo, um novo lugar, uma nova, uma nova base, não é? Porque senão a gente vai estar repetindo o que já existe aí e a gente não quer mais dependência, a gente não quer mais, já falamos disso, né? Então, assim, o bem comum é um conceito muito interessante, eu vou só indicar aqui a leitura de uma economista que é a primeira mulher que foi prêmio Nobel de Economia, não sei se vocês já leram, a Elinor Ostrom. A Elinor é uma californiana, é uma mulher incrível, é pouco conhecida na minha leitura no Brasil, posso estar enganada, mas a minha hipótese é que, diante de outros nomes, ela é muito pouco conhecida. E é interessante imaginar que só tem uma mulher que é Nobel de Economia, é ela. Então, a Elinor Ostrom é ela que vai construir esse, digamos assim, esse conceito de bem comum. É uma coisa que tem, que é muito interessante, porque eu vou dizer só para vocês que o bem comum nem é privado nem é público, é outra coisa, é um outro tipo de bem. então assim, a água é um bem comum, concorda? Eu acho que ninguém discutiria. E nós estamos num momento em que nós estamos ameaçados a não ter mais água no planeta, nós estamos caminhando para secar um planeta, para vender água, ou seja, nós estamos dilapidando e com um extrativismo absurdo o que são os bens comuns. Agora, honestidade é um bem comum. A honestidade, a transparência das instituições também é um bem comum. O patrimônio cultural, a memória, por exemplo, o Ministério da Cultura foi acabado, renasceu, teve uma memória apagada do site, nem site tem ainda, foi tudo apagado. Essa memória também é um bem comum. Então, a ideia de bem comum me parece muito importante para a economia criativa, para uma nova economia. E a ideia do buen virir, que é uma ideia tão sul-americana, tão maravilhosa, que envolve os povos originários, que envolve essa ideia da Pachamama, de uma terra que a gente precisa reconhecer como viva. Por que não são vivos só os seres humanos? A gente tem que sair dessa visão pequena do antropoceno e imaginar os seres vivos. E aí, o Latour fala isso, quando ele fala de atores atores-rede, ele diz que os atores-rede não são só os seres humanos, são também os não-humanos. Então, a gente precisa olhar para o lado e entender o que é o não-humano, para que a gente possa, digamos, até repensar e reinventar o sentido de felicidade. O bem viver é crescer menos, é decrescer. O bem, a felicidade, está em consumir menos, em controlar o hiperconsumo, em pensar no comércio justo, e ter uma visão solidária com os seus vizinhos, olhar para a situação climática, e perceber que nós estamos à beira do caos. Então, tudo isso tem uma relação, digamos, com a reconstrução de pequenas utopias, porque o mundo está distópico demais. A gente, todo dia, está vendo cair aquilo, matou não sei quantos, abriu uma cratera. É uma situação caótica, dramática e trágica. O ser humano chegou a um ponto ou ele retrocede, nós estamos sabendo, por exemplo, que em relação à questão climática, nem sequer há tempo. Já o que foi previsto pelos grandes pactos, a ONU acabou de entregar um relatório apresentado pelo Antônio Guterres, mostrando a situação que nós estamos esquentando, 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 e não há mais nem sequer como alcançar uma meta de parar, de esquentar o planeta e o que tudo isso significa. Então, eu acho que felicidade é uma palavra, tem lá o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que foi pensada pelo botão. Eu não acho que essa ideia é romântica, eu queria terminar dizendo isso, eu não acho que isso é romântico, eu acho que isso é necessário. A gente tem que pensar sobre felicidade interna bruta para fazer um contraponto ao PIB, ao Produto Interno Bruto. É isso. Muito obrigada, Cláudia. Faço a palavra para a Yudmar. Vou pegar o gancho agora aqui. Tem dois minutinhos, Yudmar. Primeiro, eu acho que é uma pergunta para mim, ao menos. É muito difícil porque entra no campo de muitas subjetividades, no sentido do que é mais raro para a gente, caro. Mas, quando eu escuto a Cláudia falar, foi muito bom, fiquei feliz que ela respondeu antes, porque com essa questão do bem, do bem viver, do bem fazer, eu acho que a gente, o entendimento, o caminho para começar a responder essa pergunta seria de entender que a gente está indo tanto nos avanços da tecnologia, os desenvolvimentos, um ambiente que está ali propício para tantas descobertas que a gente está sustanciando da nossa essência, do que é humano, especificamente. E, obviamente, não é uma negação a tudo que a gente está ganhando com toda essa questão, inclusive, hoje, tão discutida da inteligência artificial, que traz tantas novas possibilidades, mas é entender de que maneira eu acho que o grande salto dessa felicidade é de que maneira eu posso continuar conectada ao outro, de que maneira a minha atuação ela vai sensibilizar ou afetar no sentido de, porque eu uso, inclusive, arte afetiva, não é de romance, é de afetar, de aquilo que toca, que conecta. e é exatamente isso, eu acho que, talvez, um caminho para responder essa pergunta é entender como eu posso avançar sem me desconectar do que é mais raro e caro, e eu penso que o que é mais raro e caro na nossa humanidade é a nossa capacidade de trocar, de interlocução, de escutar e de apresentar também as experiências e vivências. Não à toa, e aí eu volto para o meu trabalho, eu estou sempre bebendo da fonte da ancestralidade, dos ensinamentos e de tudo aquilo que pode solidificar o meu trabalho, mas antenada ao afrofuturismo, que são essas perspectivas de atuação que estão conectadas com essas novas linguagens. Eu acho que esse é um caminho para a gente começar a responder essa pergunta. Marissa? Eu assino embaixo a fala tanto de Cláudia quanto de Irma, e eu gosto sempre de pensar, tem uma frase que diz se não é alegre, se não é leve, se não é feliz, não é sustentável. Então, eu reforço bastante a fala de Cláudia no sentido de pensarmos novas formas de organizar essa economia criativa, no sentido de não reproduzir esse modelo neoliberal capitalista que a gente tem hoje, que adoece, que não traz felicidade, que não olha para o bem comum, que não olha para a coletividade. E o irmão falou bastante, a economia criativa surge de um lugar muito do eu-quipe, do empreendedorismo individual. Então, para se sustentar, para se fortalecer, é preciso formar redes, é preciso estar junto, é preciso se conectar. Então, eu acho que a felicidade é primeiro pensar o que é felicidade, o que eu entendo por felicidade, como eu posso construir essa felicidade e trabalhar na construção de um modelo de estruturação da economia criativa que teça, que conecte e que crie outros modelos de produção que possam favorecer a felicidade. E a felicidade não é isso que a gente tem, eu estou feliz, mas a felicidade ela vem desse lugar onde existe pouca desigualdade, onde todas as pessoas têm suas necessidades atendidas, que é o que Cláudia traz do Bem Viver, de todo mundo ter acesso aos bens comuns. Então, assim, eu acho que nesse sentido, nesse contexto, a gente pensar, está sempre atento o que é felicidade e como a minha organização, e como a organização desse ecossistema da economia criativa contribui para a felicidade, contribui para o bem comum, contribui para a diminuição das desigualdades. é isso. Muito obrigada, Larissa e o Dima Cláudia, pelas riquíssimas contribuições no dia de hoje. Foram falas muito profundas, ricas, que geraram muitos insights e reflexões que vão ser fundamentais para essa jornada que Maringá está desenvolvendo com a Enap. antes de... Bom, particularmente, falando de felicidade, eu acho que um evento como esse contribui para criar felicidade, pensando a felicidade como conexões humanas, né, e com potencial de gerar trabalhos em rede e aprendizados coletivos. então, muito obrigada em nome da Enap. Antes de encerrar e antes de vocês saírem, eu queria muito passar a palavra para que a nossa facilitadora visual, Camila Maia, ela possa mostrar para vocês o painel que ela produziu ao longo desse evento. Então, vou passar a palavra para ela agora e depois eu faço o fechamento. E a gente tira uma foto antes de sair, pedir para todo mundo abrir as câmeras, a gente tira uma foto e se despede. Camila, a palavra é sua. Obrigada, Kawara. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, queria parabenizar as palestrantes, foi uma fala incrivelmente rica. Foi bem difícil fazer essa síntese aqui, colher realmente os pontos mais importantes da fala de vocês, porque foi muito, muito inspirador mesmo. Mas eu tentei, vamos ver aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Acho que está aparecendo aí para vocês já, né? Então, esse aqui foi o painel. Tem um gostinho da fala de cada uma. Eu trouxe aqui a fala da Ildman com um pouquinho do propósito, ela enfatizou bastante essa questão do propósito, da criatividade, inovação e propósito como as bases de sucesso do negócio, essa importância da representação das mulheres, né? Com formas de identidade racial afirmativas. Trouxe aqui uma representação da arte dela que ficou bem forte para mim, né? Essa ideia da figura feminina ali contextualizada numa imagem imersiva, num processo imersivo. Trouxe um pouco aqui da fala da Cláudia, busquei reforçar essa ideia de criação de comunidades conectadas com redes, né? Acho que isso que ficou bem forte para mim, né? Como é que ninguém faz nada sozinho, né? Foi uma fala bem rica mesmo, falou sobre reconstrução de utopias, ligação dialógica dos saberes, tecnologias como promotoras da diversidade, pensamento complexo e não linear, né? Procurei colher aqui os princípios de uma economia criativa brasileira, não sei se eu peguei todos, Cláudia, depois você confere para mim se estiver faltando alguma coisa, você me fala. E trouxe aqui a fala da Larissa também, né? Bem forte essa questão de começar a sonhar e fazer junto. Falta um R aqui, gente, vou colocar no tempo real aqui para vocês. Pronto. Trouxe um pouquinho aqui dos benefícios que ela trouxe, a questão da governança estruturada como uma ferramenta de resiliência para os momentos de crise, um pouco do processo de estruturação da governança e busquei encaixar um pouquinho da riqueza dessas últimas falas, do papel do poder público também e dessas falas super inspiradoras sobre felicidade, sobre como a felicidade pode nos ajudar a construir novas realidades. Então é isso, gente. Espero que seja uma memória rica para vocês terem desse momento. Ah, Kawara, você vai me desculpar, mas eu vou entrar aqui para falar. Camila, você é muito maravilhosa. Menina, eu fiquei emocionada. Quando eu vi o desenho da minha pintura, eu falei, meu Deus, ela fez perfeito. Maravilhosa, um poder de síntese, de... Nossa, você é um raio de sol com a gente. Parabéns pelo trabalho. Desculpa, Kawara, mas não tive como me conter com um negócio desse. É a pessoa que é. Imagina. A Camila sempre gera isso mesmo nas pessoas. Gratidão, Camila. É uma maravilha esse trabalho, gente. Eu trabalho exercendo a minha criatividade e aprendo sempre tanto assim, porque é isso, as falas são muito ricas, eu saio daqui com uma bagagem enorme, assim, né? Eu acho que sou a pessoa que mais aprende aqui na ENAP, porque é isso, eu vou pingando, né, em várias... em várias aulas magnas como essa, com pessoas incríveis, né, trazendo informações tão ricas. Então, agradeço a vocês aí também pela riqueza de saberes. Obrigada. Obrigada, Camila. Pessoal, eu queria pedir para vocês todos abrirem a câmera para a gente tirar uma foto e eu queria mais uma vez, então, com essa apresentação da Camila, maravilhosa, dizer que a gente... Esse evento foi gravado, vai ser disponibilizado no canal de YouTube da ENAP. A gente, para todos os participantes que estiveram aqui com a gente hoje, a gente disponibiliza um certificado, a gente... Essa memória, esse registro visual maravilhoso que a Camila fez vai ser disponibilizado também para vocês. E eu queria, então, encerrar, né, dizendo, fazendo mais uma vez esse agradecimento especial às palestrantes que toparam estar aqui com a gente hoje e contribuir. Agradecer muitíssimo a equipe de Maringá que esteve aqui presente e participativa e fez perguntas. Agradecer ao Vinícius da equipe de eventos da ENAP que está aqui com a gente, que deu todo o apoio técnico, a equipe responsável de intérpretes, de Libras, a dupla aí que se revezou, Nayane e Bárbara, muito obrigada por tornar esse evento mais inclusivo. A Milena, da Genova, da ENAP, da Diretoria de Inovação e um agradecimento especial também à Luísa, ao Arthur e à Camila, né, que estiveram aqui hoje com a gente. Muito obrigada e boa tarde. E a foto, não sei se já foi tirada. E abram os microfones aí e fazer um barulho, gente, fazer os aplausos aqui dessa palestra maravilhosa. Êêêê! Viva! Parabéns! Parabéns! Muito obrigada! Obrigada! Boa tarde, pessoal! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, Cláudia! Obrigada, obrigada! Eu que agradeço! Ah, valeu! Ah, eu quero essa arte da Camila, gente, é possível depois? É sim, Yudim! Com certeza! E o contato também! Sim! Vamos trocar a figurinha aí, Yudim! E as me penas... A A A A A A A E A 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 C A A A A